O registro de uma marca nacional pode extinguir-se por vários motivos e esses motivos estão enunciados no Código da Propriedade Industrial português. Pode ser através de uma declaração de nulidade ou anulação, criticidade e renúncia. No âmbito da matéria sobre a extinção dos direitos, nós vamos analisar aqui neste webinar, na parte que me compete, vamos analisar o regime específico da invalidade do registro de uma marca e mais concretamente qual o procedimento relativo aos pedidos. A diretiva que aproxima as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas, que é a denominada diretiva de harmonização de marcas, foi transposta para a ordem jurídica interna através do atual Código da Propriedade Industrial português. A aprovação deste instrumento legislativo a par do designado regulamento da marca da União Europeia produziu-se, sem dúvida, num esforço muito significativo no sentido de modernizar os vários sistemas existentes na União Europeia e facilitar o acesso à proteção das marcas, promovendo por essa via o empreendedorismo e a competitividade dentro do espaço europeu. Pretendeu-se assim reduzir as áreas de divergência na legislação nacional dos Estados-membros da União Europeia e aumentar a segurança jurídica. Este é o objetivo da reforma do direito de marcas em Portugal. Nós vamos falar de vários temas, portanto, qual o objetivo da reforma do direito de marcas em Portugal, quais são os principais fundamentos de um pedido de invalidade do registro de marca e qual o procedimento de invalidade do registro de marca e o que há de novo após a reforma e quais os resultados possíveis. Dentro do objetivo da reforma do direito de marcas em Portugal, estes são, sem dúvida, os objetivos essenciais da reforma em Portugal. A restrição de um direito de marca poderá resultar da sua invalidade. O registro de marca pode ser declarado inválido quando ocorra algum dos motivos de nulidade ou de nulidade que estejam previstos no Código da Propriedade Industrial Português. Em Portugal, nós temos dois regimes que são distintos. Temos o regime da nulidade e o regime da nulidade. Os fundamentos gerais da nulidade prendem-se com a falta de requisitos intrínsecos ou absolutos de proteção, ou seja, com a predição de formalidades essenciais e com a violação de regras de ordem pública, estes são os fundamentos gerais da nulidade, mas também existem fundamentos específicos da nulidade do registro de marca. E estes são, porque estão aqui enumerados, a insuspetibilidade de representação gráfica, ou de forma que permita determinar de um modo claro e preciso qual é o objeto de proteção, a falta de caráter distintivo e os sinais ou indicações que violem posições legais nacionais da União Europeia ou acordos internacionais de que a União Europeia seja parte. que confiram proteção a dominações de origem ou indicações geográficas, que contenham menções tradicionais para o vinho, que contenham especialidades tradicionais, que contenham denominações de variedades vegetais. Também são declarados nulos os sinais que os pedidos de registro têm sido efetuados de má-fé. A má-fé na apresentação de um pedido de registro é, sem dúvida, um fundamento absoluto do registro. É um fundamento de declaração de nulidade do registro, mas nós não temos, no ordenamento jurídico português, no nosso Código da Propriedade Industrial, não temos nenhuma definição de conceito de má-fé. E, por isso, nós temos sempre que nos socorrer dos ensinamentos doutrinários e dos ensinamentos jurisprudenciais. Temos como princípios gerais que a boa-fé do titular se presume, portanto, o requerente do pedido de declaração de nulidade tem o ônus da prova, o ônus de provar a má-fé, e o momento relevante na avaliação da má-fé é o da apresentação do pedido de registro. Os fatos anteriores ou posteriores também à data da apresentação do pedido de registro podem ser usados para interpretar a intenção do requerente. Para além da declaração de nulidade, poderá ser apresentado um pedido de anulação de um registro de marca. E os fundamentos da anulabilidade consistem na falta de requisitos relativos de proteção, e não absolutos de proteção, que é o caso da nulidade. E os fundamentos da anulabilidade respeitam predominantemente a ofensa à pertenição de direitos de receitos. No caso da marca notória ou de prestígio, interessa salientar que o interessado na anulação do registro das marcas com fundamento numa marca notória ou de prestígio deve requerer o registro da marca que dá origem ao pedido de anulação para os produtos ou serviços que lhe deram notoriedade ao prestígio respectivamente. É muito importante esta questão de que quando se vai requerer a anulação do registro das marcas, o interessado está sempre de requerer o registro da marca que dá origem a esse mesmo pedido. De notar que o legislador decidiu excluir a concorrência desleal dos requisitos de anulabilidade. Qual o procedimento de invalidade do registro de marcas e o que é que há de novo após a reforma? Então, como eu disse, há dois regimes que são vigentes em Portugal, dois regimes de invalidade. Por um lado temos o pedido de declaração de nulidade, por outro lado temos o pedido de anulação. O pedido de declaração de nulidade, como eu tinha dito, prende-se com a falta de requisitos intrínsecos ou obstáculos de proteção e os requisitos, os fundamentos da anulabilidade com a falta de requisitos relativos de proteção. Tendo dois regimes diferentes e com fundamentos diferentes, também temos casos para apresentar esses pedidos que também são distintos. Então, no pedido de declaração de nulidade, ela pode ser apresentada todo o tempo, no pedido de anulação até cinco anos, a contar a data do desfecho de concessão. Para apresentar um pedido de declaração de nulidade ou um pedido de anulação, é necessário o preenchimento do formulário. Esse formulário pode ser retirado do site do INPE. No pedido devem ser identificados e desenvolvidos os fundamentos da declaração de nulidade e ou anulação, que devem ser apresentados em articulado, portanto, matéria de facto e matéria de direito, e juntos os respectivos elementos de prova. Tanto o pedido como os fundamentos devem ser redigidos em língua portuguesa. Os elementos de prova podem, em casos excepcionais, ser apresentados noutras línguas, desde que a informação pertinente e nos mesmos contextos seja perceptiva, clara e incondicional. Quem tem a legitimidade para apresentar estes pedidos, também aqui temos uma distinção. No caso do pedido de declaração de nulidade, qualquer pessoa singular ou coletiva, bem como qualquer associação representativa de fabricantes, produtores, prestadores de serviços, comerciantes ou consumidores, tenham capacidade para demandar e ser demandado em legitimidade para apresentar um pedido de declaração de nulidade, no caso dos pedidos de anulação do registro, quem tem legitimidade são os titulares de direitos anteriores. Aqui uma ressalva muito importante é que os requerentes devem obrigatoriamente fazer-se representar como advogado um agente oficial da propriedade industrial ou um solicitador, o que significa que, embora possa ter legitimidade, o requerente tem sempre que se fazer representar por um mandatário. Ele não pode, por si só, apresentar qualquer um destes pedidos, do pedido de declaração de nulidade ou pedido de anulação. Onde é que pode ser apresentado estes pedidos, onde é que podem ser apresentados? Diretamente no INPE ou online ou em papel. Nós temos um sistema, portanto, de uns serviços online que funcionam e que estão no nosso website, são acessíveis no nosso website e através deles, estes serviços online, é possível apresentar estes pedidos. De notar que, como se pode perceber aqui, as taxas são distintas, consoante se apresenta o pedido online ou em papel. E normalmente todos os requerimentos que são apresentados online no INPE, através do nosso serviço online, têm sempre uma redução de 50%. O que há de novo após a reforma e com a entrada em vigor do novo Código da Propriedade Industrial, através do Decreto-Lei 110-2018-10 de dezembro, o que aconteceu é que se deu a transferência da competência relativa à apreciação da validade dos registros, que anteriormente era a competência exclusiva do tribunal, nós temos um tribunal especializado na matéria da propriedade industrial, que é o Tribunal da Propriedade Intelectual, e deu-se então a transferência nesta apreciação da validade dos registros de marca para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E foi criada uma nova unidade orgânica dentro do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é a Direção de Extensão de Direitos. No anterior código estava previsto o direito de pedir a anulação de uma marca registrada de má fé e era imprescritível. No novo Código da Propriedade Industrial está prevista a má fé como fundamento de pedido de declaração de nulidade do registro de marca. Como eu disse, há dois regimes e neste momento, com a entrada em vigor deste novo Código que transpôs a Diretiva de Anunização de Marcas, a má fé passou a ser um fundamento de declaração de nulidade do registro de marca. Após o pedido, como eu disse, em que incluir os fundamentos, portanto, todos os fundamentos, os elementos de prova em língua portuguesa, que é de excepcionalmente ser apresentado em outras línguas, mas muito excepcionalmente, depois do pedido, o que acontece é que o INPI vai notificar o titular do registro de marca profundamente ao pedido para responder no prazo de dois meses, portanto, o titular do registro de marca em dois meses para apresentar a sua resposta. Querendo, poderá sempre pedir a prorrogação do mês, ou seja, apresentar um requerimento de prorrogação do caso, mas atenção que esse mês é improrrogável. Também, oficiosamente, ou mediante requerimento, o INPI vai conceder o prazo de dois meses para apresentar exposições, ou seja, após o caso de resposta, poderá sempre ser concedido oficiosamente, ou seja, pelo próprio instituto que decide fazê-lo, ou mediante requerimento de qualquer das partes, pode ser concedido também o prazo de dois meses, que também são imporrogáveis para as partes poderem apresentar exposições. Concedido depois da parte apresentar a sua exposição, a outra parte também tem, ou cada uma das partes tem, um mês imporrogável para responder à exposição que for apresentada. E este é o procedimento após o pedido. Quais é que são, então, os resultados possíveis? No caso do interferimento, o registro vai-se manter nos exatos termos em que estava registado. No caso da declaração de nulidade ou anulação do registro de marca total, vão ser, portanto, vai ser declarado nulo o registro ou anulado o registro para todos os produtos ou serviços, mas também podemos, pode haver o caso de haver uma anulação parcial do registro de marca apenas para alguns produtos ou serviços registados. O que significa que se da apresentação do pedido de declaração de nulidade ou de anulação resultar que o registro de marca deveria ter sido recusado em relação à totalidade ou parte dos produtos ou serviços para que esta for registada, é declarada anulidade ou anulado o registro em relação aos produtos ou serviços em causa. O que me parece aqui importante frisar é que é possível obter a anulação do registro apenas para alguns produtos e serviços registados. Com a declaração de nulidade ou da anulação do registro de marca, vai ter que haver um averbamento da decisão no INPE e, a partir do averbamento, vai ser publicada a decisão no boletim da propriedade industrial e esse boletim da propriedade industrial, o boletim oficial, está também disponível no site do nosso Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A partir do momento em que se dá a publicação da decisão de declaração de nulidade ou de anulação, começa, inicia-se, em quase de dois meses, a apresentar o recurso, o recurso que pode ser judicial, o recurso aos tribunais, mas que também pode ser um recurso arbitral. É importante frisar que em Portugal temos um centro de arbitragem para a propriedade industrial, é um centro de arbitragem que é institucionalizada, foi criado em 2009 e que tem competência para resolver litígios em matéria de direitos de propriedade industrial. Portanto, é um centro que foi criado exatamente em 2009 para dirimir conflitos ou litígios em matéria de propriedade industrial. Quais é que são as consequências da declaração de nulidade ou de anulação do registro? É importante dizer que caso o registro de marca seja declarado nulo ou anulado, considera-se que mesmo não produziu, desde o seu início, os efeitos que estavam previstos no Podem da Propriedade Industrial, com salvaguarda dos efeitos produzidos em cumprimento de obrigação de sentença transitada em julgado, de transação ou em consequência de atos de natureza análoga. O que é que devemos recordar desta nossa apresentação, a meu ver? É o estabelecimento de um procedimento administrativo para a apreciação da validade dos registros de marca junto do INPE. Antes da transposição desta nova diretiva através do Código da Propriedade Industrial, não existia este procedimento administrativo. Portanto, foi criada uma nova direção de extinção de direitos exatamente para analisar este, para apreciar a validade dos registros de marca e, portanto, agora o INPE tem competência para analisar ou apreciar a invalidade ou validade estes registros. Está prevista a má-fé como fundamento de declaração de nulidade do registro de marca, não de anulação, a concorrência desleal não constitui um fundamento do pedido, isto foi uma decisão do legislador e é importante também referir que existe a eficácia retroativa da declaração de nulidade ou da anulação, o que significa que se for declarado nulo ou anulado do registro, considera-se que ele, desde o seu início, não produziu todos os efeitos previstos no Código da Propriedade Industrial. Sei que estes sejam os pontos essenciais a recordar, muito mais haveria para falar sobre esta matéria, mas o creio que o essencial foi aqui abordado. O Código da Propriedade Industrial